O ano foi intenso para o torcedor do Cristiúma, foram emoções desde o início até o fim de 2021. A nossa equipe preparou um material especial para relembrar como foi a temporada do Tigre. Altos e baixos, decepções e alegrias. O 2021 do Cristiúma foi uma verdadeira montanha russa de emoções e já começou com mudanças. O empresário Anselmo Freitas assumiu a presidência do clube. E para o comando da equipe, o escolhido foi Emerson Maria, sonho antigo do Tigre. Mas o início da temporada dos sonhos acabou se transformando em um pesadelo. Em 11 jogos no Campeonato Catarinense, apenas uma vitória. Maria ainda acabou dando lugar a Wilson, mas nem o ídolo conseguiu evitar o penúltimo lugar. Pela primeira vez na história, o Cristiúma estava rebaixado no estadual. Muita vergonha ser rebaixado um clube grande como o Cristiúma. Só vergonha. Não só para mim, eu acho que todos que gostam do Cristiúma é um momento muito triste. Para dar a volta por cima, o Cristiúma chamou outro ídolo. Depois da boa passagem no comando do Próspera, Paulo Baier foi escolhido para recolocar o Cristiúma na Série B do Brasileiro. E mais do que isso, reconquistar a confiança do torcedor com o clube. E é um momento meu agora também, eu acho que não tem oportunidade melhor de dar uma oportunidade para um treinador que conhece o clube, que tem identificação com o clube, identificação com o torcedor, identificação com a cidade, eu acho que é o momento certo. E reconquistou o torcedor com uma competição que o carvoeiro tem um carinho especial, a Copa do Brasil. No ano em que completou três décadas do título, o Tigre fez uma campanha que surpreendeu muita gente e deixou times grandes pelo caminho. Depois de passar pelo Marília na estreia, superou a Ponte Preta nos pênaltis. Na terceira fase, uma pedreira, o América Mineiro, que viria a se classificar para libertadores no Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, e com Paulo Baier, deu tigre. Foi até as oitavas de final. Cristiúma, Fluminense. Onde chegou a vencer o Fluminense em casa, mas se despediu após a derrota no Maracanã. Mesmo assim, Cristiúma encerrou a participação como o melhor catarinense na Copa do Brasil. E o único time da Série C a chegar até as oitavas de final. Mas a gente viu que o Cristiúma, eu acho que o torcedor também entendeu. O Cristiúma jogou aqui, comprou igual agora para o time de Série A. Mas o grande objetivo era voltar à Série B. E mais uma vez, o torcedor viveu altos e baixos. Nos nove jogos fora de casa, foram seis derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Mas no Heriberto Wilson, o Cristiúma foi soberano. Também em nove jogos, foram oito vitórias e um empate. A melhor campanha entre os 20 clubes que disputaram a competição. E a vaga no quadrangular final. Mas a surpresa viria depois do primeiro jogo. Após o empate sem gols com o Paysandu, a direção do Tigre anunciou a saída de Paulo Bayer. Para o lugar dele, o escolhido foi Cláudio Tenkat, que chegou com cinco finais pela frente. E isso que é necessário. Projeto. E o clube tem esse projeto. Então, a nossa vinda foi em função disso também, o grande atrativo, e de representar o Cristiúma e levar o Cristiúma para a Série B de novo. O início foi o melhor possível. Vitória sobre o Ituano fora de casa. Mas depois começou o drama. Empate heróico com o Botafogo da Paraíba. Em um jogo com dois jogadores a menos. No reencontro com o Belo, derrota por 1 a 0 em João Pessoa. E no último jogo em casa, novo empate. Desta vez com o Ituano, a decisão ficou para a última partida. O time precisava vencer o Paysandu em Belém. E o gol de Enan recolocou o time de volta à Série B. E fez uma festa que começou no Pará e se estendeu até o dia seguinte em Criciúma. E fez aquele momento delicado que nós passamos no início. Eu tinha que fazer alguma coisa para esse clube aqui. Eu não poderia sair daqui sem dar a volta para cima, cara. Foi espetacular de novo ter um torcedor próximo de nós. Eu sempre citei, inclusive na minha chegada aqui, a banda Carvoeira, o torcedor Carvoeira. E assim, aquela energia ali é fantástica. Então, no vestiário, o primeiro dia que eu escutei a banda Carvoeira, ela que inicia a música, o som ali, isso toca na gente. Então, sim, parabéns ao torcedor. O torcedor merece. Estava triste, estava doído, estava magoado. E a gente está conseguindo resgatar essa autoestima, dar esperança. Isso tanto para a diretoria, para o torcedor, para a comunidade de Criciúma, todos que gostam do Criciúma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí